Concurso do NSS autorizado, mil vagas, salário beirando os seis mil reais para apenas nível médio. E você, está estudando raciocínio lógico para esse concurso? Ou está apenas focando no direito previdenciário, na parte específica, como a manada? Porque o que eu vejo, a maioria dos concurseiros estão só focando na parte do previdenciário. E quem vai deixar de fora desse concurso vai ser o raciocínio lógico. Primeiro, você acha que não tem base e não consegue aprender. Segundo, você acha que tem bloqueio em matemática e raciocínio lógico e deixa de lado. Concurso concorrido como do NSS, você tem que mandar bem. Nas específicas, junto com a manada, que está todo mundo lá, e fugir da manada. É isso que vai fazer você passar no concurso. O que é fugir da manada? É você mandar bem no raciocínio lógico. Eu sou o Renato Oliveira, sou um dos criadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo, você vai aprender a estudar raciocínio lógico para o NSS. Ah, mentira, Renato. Nunca consegui. Isso daí está muito bom para ser verdade. Galera, se eu estivesse aí do outro lado, sofrendo com o método tradicional, eu também ia achar que isso era muito bom para ser verdade. Mas eu vivo diariamente a realidade dos meus alunos, como é o caso da Juliana aqui. Olha que legal. Eu estudei com vocês há mais de seis anos. Hoje sou servidora pública e agradeço muito a vocês por estar onde estou hoje. Eu não sou de exatas e muito ruim mesmo. Muito ruim nisso. Muito mesmo, risos. Mas eu aprendi raciocínio lógico com vocês. Aprendi? Nem sei. Mas aprendi o suficiente para fazer provas. A didática de vocês não tem erro. E é exatamente isso que eu quero que você veja agora. Você não precisa ser o professor de raciocínio lógico. Você precisa aprender para fazer provas, para passar no concurso literalmente. E como você vai fazer isso para aprender a estudar raciocínio lógico? Primeiro, você tem que saber o conteúdo que está no edital. Não tem jeito. Primeiro tem que saber isso. Qual o conteúdo que está no edital? Ué, mas o edital não saiu ainda, Renato. Qual é o conteúdo? Aí a gente estuda em cima do último conteúdo. No último conteúdo, esses foram. Você vai ver aí análise combinatória, probabilidade. Cara, só se sair o edital e mudar que vai entrar. Mas nos dois últimos editais não tinha. Então não adianta você ficar por aí nos métodos tradicionais que aproveitam ali. Jogam um monte de matéria para você que não serve. Conceitos básicos de raciocínio lógico, proposições, valores lógicos das proposições, sentença aberta, número de linhas da tabela verdade, conectivos, proposições simples e compostas. O que é isso? É toda a parte de proposição simples e tabela verdade, tá? Tautologia. Aí ele vem com tautologia. O que é uma tautologia? É toda proposição composta, cujo resultado é todo verdadeiro. Operação com conjuntos e cálculos com porcentagens. Esse é o edital. Para você ter ideia, na última prova foram seis itens. Seis questões. Teve mais questões do que a que propriamente dito o edital. Ainda vale acrescentar negação e equivalência lógica de argumentação, porque no raciocínio lógico sempre vem isso. Então a primeira coisa é você saber o que tem que estudar. Aí se mudar o edital, aí a gente olha o edital e vê, para a gente não ficar aí estudando coisa que não precisa. Correto? Segundo, você tem que entender que o jeito tradicional, que te ensina toda a teoria e enche de fórmulas, não funciona. Não funciona. Só te deixa cada vez mais traumatizado ou traumatizado. Como é que é o jeito tradicional? Olha essa questão. Você com o jeito tradicional, você vai fazer exatamente assim. Vai chegar no dia da prova, uma questão de 2022 aí. Vai chegar no dia da prova, você vai fazer assim, ó. Você vai chegar lá na prova de raciocínio lógico, já derrotado. Ai, meu Deus, eu tenho bloqueio, não consigo. Mas vou ler. A cerca de lógica matemática, julgo a gente a seguir. A negativa da sentença composta, se o preço está elevado, então a compra não será realizada, é. O preço está elevado e a compra será realizada. Meu Deus. Eu não sei nem por onde começar. Como é a prova certa e errada, você deixa em branco. E aí, quando você vai ver a resolução pelo método tradicional, o que é que fala? A cerca de lógica matemática, julgo o item a seguir, meu aluno. A negativa da sentença composta, se o preço está elevado, então a compra não será realizada. O preço está elevado e a compra será realizada. Ó, a negativa de uma proposição composta, na real ele está falando a negação do centão. Então, a negação de A, então B, é equivalente a A e não B. A e não B. Então, o que você tem que fazer? A são as letras. Bota a letra, ó. O preço está elevado e a A. Vamos passar para a linguagem. Então, a compra não será realizada. A compra não será... Esse não é o meu método não, tá? Esse é o tradicional. Calma. Você já vai ver o método MPP. A compra não será realizada. Não B. Aí, vamos lá. Como é que é a negação de A, então não B? Opa. A, então não B. A negação da condicional A, então não B, é equivalente... É equivalente a... Você mantém aqui a primeira, troca pelo conectivo conjunção e nega a segunda. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar aqui. Aqui não é A, então não B. Vai ficar A e não B fica B. Correto? E aí, eu tenho que ver se vai estar. Quem é A? O preço está elevado. Aí fica o preço... O preço está elevado, né? Passando aqui novamente, porque você tem que ter essa parte da proposição atômica junto com a proposição molecular. E a compra será realizada. Ó, aqui tá. A compra não será realizada. A negação vai ficar... A compra será realizada. Será realizada. Opa, está igual, né? O preço está elevado e a compra será realizada. Logo, o nosso item está certo. Muito simples, como você pôde ver. Cara, tudo bem se você gosta assim. Tudo bem. Mas você não tem esse tempo na prova. A prova você tem que ganhar tempo. Você faz isso, tá tudo bem. Se tu gosta, tá legal, é contigo. Mas tu não tem tempo. Vem outra questão. Imagina tu passar pra letra. Primeiro, vai te confundir essa situação de falar que a negação é equivalente. Eu vou te mostrar onde vai te confundir que a negação é equivalente. Por isso, é exatamente por isso que o método não funciona. Porque ele chegou lá na aula, te deu um monte de teoria nessa linguagem. Até mudei minha voz, né? Nessa linguagem formal. E depois largou um PDF com mil questões pra você fazer comentado. E você não tem ainda. A matemática não adianta. Matemática lida não existe. Você precisa... Outras matérias tu consegue? Até consegue. Mas matemática tu não vai conseguir. Você precisa ter ver. Você precisa ver. Exatamente por isso que o nosso curso de NSS nós resolvemos mais de 200 questões em vídeo com vocês. Tá? Então, vamos lá. Agora, eu quero te mostrar a tríade do método MPP. O que é o método MPP? É o método matemático pra passar. Eu quero te mostrar a tríade do método MPP. Porque quando tu aprende a tríade do método MPP, você destrava a sua aprovação. Porque tu aprende a interpretar e resolver as questões. E o que é a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem o nosso método. A primeira técnica... Deixa eu sair daqui. A primeira técnica é o método dos 50. É onde você aprende a interpretar. E o que é o método dos 50, pessoal? Ó, uma vez que você aprende a interpretar, você já tem no mínimo 50% da questão na mão. Por isso que é o método dos 50. Tá bom, Renato. Aprendi a interpretar. Mas como é que eu vou fazer pra resolver? Aí entra a segunda técnica. Que a técnica R é onde você vai aprender a resolver. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui, galera, nessa segunda técnica, você aprende a estudar da maneira correta e resolver usando o macete a técnica que a gente ensina. Aí tá bom. Aprendi a interpretar e resolver. Mas, Renato, como é que eu vou chegar na prova, bater o olho e já saber? Aí é prática. Aí entra a terceira técnica. Que é o quê? A técnica 20-80. O que é a técnica 20-80? 20% do nosso método de teoria, 80% exercício. E na teoria a gente já vai te dando exercício e preparando pras questões de prova. Assim, você sai da manada, destrava a sua aprovação. Porque tu destrava a matemática e o raciocínio. Você não vai ser mais uma, mais um, que fica ali contando com a sorte. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Vamos resolver a mesma questão usando essas três técnicas. Vamos lá? Você sempre vai começar usando o método dos 50. Sublinhar para interpretar. E, ó, pega esse bizu que eu vou te falar sobre questões de SESP, SEBRASP. Tá? Deixa eu voltar. Pega esse bizu que eu vou te falar sobre questões de SESP, SEBRASP. Nunca vá direto no item, na afirmação, no que ele tá pedindo. Porque, às vezes, tem muito texto e você não precisa. E, ó, você tá escutando a dica de quem escreveu um livro de raciocínio de matemática específico para a SESP e o NB e foi indicado pela revista Exame como os dez livros de raciocínio que todo concurseiro deve ler. Então, de SESP a gente sabe o que tá falando. Não só de SESP, mas tô falando de SESP por conta dessa situação. Então, vamos lá. Pula o texto. Vamos lá. A negativa da sentença composta. Ó, você vai sublinhar. Médio dos cinquenta é sublinhar para interpretar. Você vai negar a negativa da sentença composta. Se o preço está elevado, então, separa o conectivo. A compra não será realizada. É, o preço está elevado e a compra será realizada. Opa! Médio dos cinquenta, ó, sublinhei. Agora que eu sublinhei, eu volto exatamente no que eu sublinhei. Negativa do sentão. Então, falar negativo é a mesma coisa de falar negação. A gente aqui, quando tá falando de negação, a gente fala de negação. E é negação do sentão. Pronto, interpretei. Agora, eu vou fazer a técnica R. Vou usar a técnica R. Que dentro do nosso método, nós falamos o quê? Dentro da explicação. Toda vez que for negar o sentão, você vai usar o mané. O que é o mané? Mantém e nega. Agora, eu vou te ensinar algo que é muito, é avançado e faz você ganhar muito tempo, tá? Então, mané. Mantém e nega. Repara. Toda vez que você for negar o sentão, o conectivo vai virar o E. Então, na prova da SESP, você já bate aqui, ó. O conectivo que tá aqui é o E? Tá. Aí sim, eu uso o mané. Se ali não tivesse o conectivo E, não precisa nem continuar. O item já estaria errado. Então, vamos lá. Vem comigo, ó. Conectivo E já tá. Beleza. Agora, eu uso o mané. O que é mané? Eu vou manter a da frente e negar a de trás. Manter é manter o que tá escrito, ó. O preço está elevado. O que ele escreveu aqui? O preço está elevado. Opa, mantém. Agora, vamos ver se ali negou. A compra não será realizada. Opa, a compra será realizada. Negou. Opa, usou o mané. Então, o item tá certo. Olha aí, ó. Nem sujei a prova, nem escrevi e vi que o item tá certo. Beleza? Zero trauma. Essa é a diferença de você ter um método que é voltado para o que você precisa, que é interpretar e resolver as questões de raciocínio lógico. E assim, você tá aprendendo a estudar raciocínio lógico, tá? Vamos ver mais uma aqui, ó. Sensacional essa daqui, ó. Vamos lá, ó. Método 250. Mais uma questãozinha de 2022. Vamos lá? Sublinhar para interpretar. Assinale a opção que apresenta uma proposição que seja logicamente equivalente à negação da seguinte proposição. Sublinhei. Se João participar do concurso e discursar, então, olha a maldade. Se ele botou a vírgula aqui, obrigatoriamente tem então. Então, ele será premiado. Ai, meu Deus, Renato. Aí eu confundi. No método tradicional, eu aprendi que negação equivalente é tudo a mesma coisa. Me deu uma tabela enorme de equivalências com negação e eu não sei nunca quando usar. Vamos acabar com a confusão? Vamos para a clareza? Aqui nessa questão, ele falou logicamente equivalente à negação. Falou? Escuta o que eu vou te falar. Cara, ele pode falar equivalente, ele pode falar o que ele quiser. Mas se ele falar negação, o problema é de negação. Acabou. Ah, mas ele falou equivalente. Escuta o pai. Falou negação. É negação. Tá? Então, essa questão é uma negação. Ai, meu Deus, Renato. Ah, tá ali, tem E, tem centão, quem é? Galera, toda vez que tiver o centão na parada com E, com O, a negação que tu usa é do centão, tá bom? Pode anotar isso aí. Negação que tu usa do centão. Técnica R. O que diz a técnica R? Técnica R. Fala o que? Mané. Olha que legal. Mané. Mantém. E nega. Ó, prova de SESP, múltipla escolha, eu vou sair daqui. Como é que você vai fazer? Primeira coisa, você vai trocar o centão pelo E. Vamos buscar as opções que tem E. A letra A, ó, tem o centão e a letra B também. Então, elas estão fora, porque a negação do centão é E. A letra C, tem o E e tem o mais. Galera, bizu, anota. O mais é o E, tá? A letra D, João não será premiado, não participará ou... Não tem nada de ou, gente, nesse caso. Letra E, João participará do concurso e discursará e será premiado. Tá aí, essa vírgulazinha é o E, tá bom? Agora, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o Mané. O que é o Mané? Mantém. E nega, ó. Ó, mantém. João participa do concurso e discursa. Ó, João participará do concurso e discursará. E o mais, né? Aqui tem que negar. Ele será premiado, tá? Ele não será premiado. Certíssima letra C. Marco V da vitória. E é exatamente assim que você tem que fazer pra mandar bem. Saia da manada. A manada tá indo toda numa direção. Você tem que ir na outra direção. Qual é a direção que todo mundo tá indo na prova do INSS pra garantir o salário que bate lá? Quase seis mil reais por mês pra nível médio. Salário enorme. Nível médio, só nível médio. Qual é a... Todo mundo tá indo pra previdenciário, previdenciário. Você vai fugir da manada. Você vai pra previdenciário e vai partir pro raciocínio lógico. Se você fizer isso, você consegue ter o mesmo resultado que a nossa Aline, a nossa aluna Aline. Ó. E graças aos meus amados profs queridos, pela primeira vez, não fiquei perdida na parte de matemática da prova. Resolvi questões de porcentagem tão rápido que nem acreditei. O resultado está aí. Primeiro lugar no concurso da Prefeitura de Itaiópolis, Santa Catarina. Esse é só o começo. Amo muitos vocês. Obrigado. Se você quer ter o mesmo resultado que a Aline, nós podemos te ajudar. O mesmo resultado que a Juliana, nós podemos te ajudar. O nosso curso pro INSS tá aqui. O curso completo de raciocínio lógico com tudo que tu precisa. O que que você vai ter acesso? Você vai ter acesso ao nosso curso de raciocínio lógico pro INSS completo, com todo o conteúdo. E se sair amanhã o edital e trocar alguma coisa, já tem atualização automaticamente, sem custo algum pra você. Você vai ter o suporte da dúvida do aluno, por quê? Cara, você tá estudando online. Estudar online, estudar pra concurso é uma coisa que você se sente muito sozinho. Você não vai tá. Porque, se tiver alguma dúvida, você vai mandar o suporte da dúvida do aluno lá pra gente. E além disso, você tem três bônus. Bônus 1, CTP-SEBRAS. O que que é CTP? Centro de treinamento de provas. Nós resolvemos provas na íntegra com vocês. E o bônus 2 é um CEC-SEBRAS. O que que é isso? É um curso de exercícios. Qual é a diferença de CTP pra CEC-SEBRAS? O CTP é correção de prova na íntegra. O CEC-SEBRAS é curso de exercícios separados por assuntos. Olha que maravilha. E o bônus 3, você tá ganhando mais seis meses de acesso. Ou seja, você paga um ano, você leva um ano pagando seis meses. Então, cara, não perde tempo. O link tá na descrição. Mas, manda dúvida, manda mensagem no WhatsApp pro Júnior, 970299443. Manda mensagem pra ele, tá? Quero INSS no WhatsApp, que ele vai te mandar o link, vai te ajudar, vai te dar qualquer dúvida. Tá ali, a gente tá ali pra te ajudar, porque o teu sonho é o nosso sonho, tá bom? Ah, mas Renato, quanto vai custar isso tudo? Galera, se você somar tudo isso aqui, tá? Se você for comprar tudo separado, seu investimento seria de 805,90. Apesar de eu saber que vale, porque o primeiro salário é quase seis mil, já paga isso daqui, te dá lucro. Nós vamos te dar um mega desconto se tu comprar hoje. Mas hoje, tá? De 805,90 por apenas 30 reais de 72. Menos de um real por dia pra você sair da manada e passar no concurso. Se você pagar a vista, é 297 reais a vista. Então, não perde tempo. Envie a mensagem pro Júnior, tá aqui, ó, 21 97029, 9443, vou botar de novo, do WhatsApp do Júnior. Envie a mensagem, quero INSS, que vai ser um prazer. Porque agora você viu como você aprende a estudar o raciocínio lógico pro INSS. E se você quer o nosso passo a passo, o nosso suporte, tudo que eu te ensinei aqui, muito mais, métodos, técnicas, você vem com a gente. Clica agora e vem. Show de bola? Pessoal, esse daí, tô ficando por aqui. É um prazer ter você aqui no Matemática pra Passar. Obrigado. Espero ter te ajudado e te mostrei. Porque o método tradicional não funciona, tu perde muito tempo, ele te confunde. E você tendo o método MPP na mão, que é o método certo pra você acertar 80% ou mais na prova gabaritária. Entre agora no grupo dos 5%, que é o grupo de alunos do nosso conteúdo pago, que estão acertando 80% ou mais de qualquer prova de concurso. Entre agora, fala com o Júnior, que foi um prazer. E ó, foi um prazer. Espero que agora você saiba, você tem aprendido a estudar raciocínio lógico pro INSS e que é capaz e saia da manada. Show de bola? Tamo junto, pra cima deles. Foi um prazer. Até uma próxima aula. E esse aqui é o Matemática pra Passar, aqui é onde a matemática é sua aliada, o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar, porque você sai da manada e destrava a sua aprovação. Um grande abraço, até uma próxima aula. Valeu.